Programas Ricardo Amado O caseiro já encontrou Um bando de fã aqui dentro Floripa já me chamou E disse que lá vão me dar Um mega apartamento Mobiliado e com vista pro mar Dizem que sou interesseiro Interesseiro eu não sou Se o prefeito me der a casinha Eu viro divulgador Dizem que sou interesseiro Interesseiro eu não sou Se o prefeito me der a casinha Eu viro divulgador